Oi, tudo bem, 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 com você. Eu espero muito, muito, muito que sim. Hoje eu fiquei sabendo que você tá precisando aqui de uma limpeza de pele no seu rosto, né? Ok, faz um tempinho que a gente não cuida aqui da sua pele, né? Então tá bom, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar bem direitinho e garanto que você vai ter muito, muito, muito soninho no processo. Então vamos lá, lembrando que se você não é inscrito no canal, já aperta aqui e se inscreva. E se você já é inscrito no canal, comenta aqui depois o que você achou do vídeo e deixa o seu curtir também. Bom, primeiro a gente vai verificar se o seu nome tá aqui na agenda, tá? Vamos ver certinho. Como é o seu nome completo? Tente, só um monte. Aqui é cheio. Vou começar. Você pode me passar seu telefone? Eu tenho, mas eu gosto sempre de estar certificando se continua o mesmo, sabe? Ok. Ok. O seu e-mail, por favor. Certo. Certo. Essa é a sua primeira vez aqui. Tem alergia a algum medicamento? Não. Que ótimo. Tomou com o remédio controlado? Ok. E passou por algum procedimento? Ana pele? Perfeito. Perfeito. Bom. Agora a gente pode começar. Você pode deitar aí, tá? Enquanto eu vou colocando a roupa. Tá? 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 Eu vou dar uma olhadinha aqui na sua pele e a gente vai ver o que precisa ser feito. Deixa eu arrumar o seu cabelo, colocar aqui atrás da orelha. Você tem um cabelo muito lindo. Ok. Vou colocar aqui a minha máscara. As máscaras costumam ficar um pouquinho grandinhas, sabe? Então eu gosto de dar uma dobradinha aqui. Perfeito. Ok. Ok. Vamos, vamos dar uma olhada. Licença. Ok. Olha, eu tô vendo que você tá com a pele bem bonita. Tá? A gente tem um pouquinho de cravinhos aqui. Também a gente tem algumas manchinhas aqui na bochecha. Também de acne, né? Você tá espremendo as espinhas. Evita espremer, ok? Isso deixa muitas manchas e essas manchas costumam demorar a sair. Ok, ok. Aqui na testa tá limpinho. Perfeito. Bom, a gente vai ter uns cravinhos aqui pra retirar aqui na região do nariz. Também a gente tem umas manchinhas aqui na bochecha. Vou passar um ácido também. E aqui no rosto. É, tá bem bonito, tá bem uniforme. Você faz uso de protetor solar. Hum, vai ter que usar mais vezes, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui limpando a sua pele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso mesmo? Molim paciência é isso Ok, vem para bem e para ti, não fica nada de sujeirinha. Perfeito, ok, bem limpinho, sai um pouquinho de sujeira aqui. Deixa eu ver aqui o que eu vou passar agora, vou utilizar esse creminho aqui para amolecer esses creminhos que estão no seu nariz. Vamos lá, vou passar mais um pouquinho aqui. Ok, está espalhadinha. Pronto, já já vai amolecer. Ok, enquanto isso eu vou organizando aqui os produtos. Vamos lá. Vamos lá. A keyboard assim aqui, o outro está. Então, os cravinhos aqui. E o meu nariz aqui, vou dar uma apertadinha, vou dar uma apertadinha aqui. Vou com umas mãos, que eu acho que vai ser mais fácil. Ok. Ok Olha os cravinhos São bem fáceis de tirar Esse produto Ele Ele amolece bem, sabe? Ok Deixa eu ver aqui Com Essa cravinha aqui Você vai sentir um leve Artidinho, tá? Ou seja O mosquito Pronto Vou dar só mais uma olhadinha Mas os cravinhos Todos foram embora Ok Você tinha uns aqui no nariz Uns pretinhos Mas saiu tudo Ok Agora Vou passar mais um produtinho aqui Na sua pele Que é uma máscara Que vai ajudar A diminuir Essa vermelhidão Que tá aqui Por conta da emoção dos cravos E também Vejo da clarear Essas magias que você tem Na bochecha, né? Abre o meu linho Um creminho branco Passa aqui Com a sua pele Vou tá lá Pelo Sabe Tchau, tchau. Ok, agora a gente vai esperar uns 5 minutinhos e assim que a máscara fizer o resultado, a gente vai retirar, ok? Ok, você vai sentir bem refrescante assim, é uma máscara bem gostosa, você vê que é de camomila com aloe vera. Perfeito. Agora a gente já pode remover. Ok. 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 Agora vou passar também uns ácidos, tá? Vou pegar aqui pra te mostrar. Vou passar aqui um ácido, esse aqui ele é de NMC-105 e ele vai ajudar no tratamento dessas suas mexinhas aqui na mochicha. Eu gosto muito desse ácido. Ok. Então eu vou passar aqui 7 minutinhas. O мыш legacy das o corpo da parte chemotherapy. E eu tô vazio. Tchau, tchau! Eu tô vazio. Tchau, tchau! Vamos lá. Perfeito Agora a gente vai espalhar aqui Vou pegar aqui a ajuda de um Deixa eu ver esse massageador aqui Deixa eu ver se você quiser Vou passar aqui nessa região Dos olhos, da mochicha Esse é bem geladinho, por isso que eu gosto de passar para acalmar, sabe? Acalma muito, muito, muito Sua coisa. Sua coisa. Sua coisa. Socorro. Socorro. Ok. Agora, pra gente finalizar aqui a sua limpeza, a gente já passou todos os produtos, já removeu os cravos. Agora a gente vai fechar os poros que estão abertos, ok? Então pra fechar, eu gosto de utilizar esse vaporzinho aqui. Ele é um vaporzinho gelado, ele não é quente. E eu vou colocar aqui no seu rosto, pra fechar os poros. Então eu quero que apenas você feche os olhos e se concentre. Vamos lá. Um. Muito bom. Vou colocar aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar a churro. Fim. Fim. mais um pouquinho, mais um pouquinho, perfeito, ok, vamos ver, está ótimo seu rosto, tudo maravilhoso, deixa eu só conferir aqui, para ver se não está faltando nada, ok, perfeito, realmente a gente acabou, tá, tudo certinho, vou tirar aqui minha luva, minha máscara também, vamos ver como que você está, olha, sua pele vai ficar um pouquinho vermelha na saída que a gente fez a extração dos cravos, mas é comum, tá, é bem normalzinho, amanhã já está bem melhor, ok, e antes de a gente terminar, não se esqueça de passar para o dedor solar, quando você for ao sol, quando estiver em casa também é muito importante, tá, porque por mais que a gente não sai de casa, a gente tem um pouquinho de contato com a luz solar, então é isso, eu espero que você tenha gostado da sua limpeza de pele, principalmente do seu relaxamento, que ele tenha te dado muito, muito, muito soninho, e já sabe, se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, um beijo para você, e até mais, tchau!